Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece eu sou o Wellington, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vou fazer mais um vídeo pra playlist de tenebro gigante Algumas curiosidades aí que tem acontecido Tô tirando aqui a fonte de umidade Das larvas que estão crescendo Esses dois, a batata e a cenoura Tava aqui dentro Aqui é a caixa onde ainda tem larvas adultas que eu ganhei Então aqui Tá vendo? E aqui dentro eu já coloquei um pouco da filhotada que eu consegui tirar aqui As larvas que já estavam maiores eu coloquei aqui Daí hoje eu tava mexendo e eu percebi que elas cresceram bastante E eu resolvi vir compartilhar com vocês Então eu vou mexer aqui no substrato E vocês verão a filhotada que eu tirei aqui em casa, certo? Aqui a hora que eu tava mostrando A caixa de ovo apareceu Olha lá, ó, tá vendo? Tá vendo? Uma pequenininha É larva daqui que eu consegui tirar aqui Elas já estão interagindo aqui com as caixas de ovos Junto com as larvas maiores Ó, ali tem outra Tá vendo ali, ó? Tem uma larva ali Até aí eu vou mexer aqui no substrato Vou mostrar pra vocês Olha só Essas larvinhas que eu tirei, ó Elas estão só no substrato Se alimentando Tá vendo? Tá vendo como estão maiores, ó? Ó Umas larvas bem, bem brilhantes Tinha uma até trocando de pele aqui Uma branca Olha só Tá vendo como estão grandes, ó? Elas já passaram do tamanho dos tenebres comuns que eu tenho Ó, ó, essa aqui, ó Oxe, caiu aqui Deixa eu pegar elas Porque elas são bem ativas São bravas, ó Então tem bastante larvinha, ó Essa daqui tá trocando de pele, ó Então, eu tô tendo bastante larvinha Da gigante, ó A produção tá indo muito bem aqui A reprodução, aliás, né? Ó Tá vendo? Umas larvas grandes já Ó Bem massa, né? E naquela outra caixa Aqui eu geralmente coloco Deixo as larvas As larvas menores Os ovos Pra eclodir Vou mostrar pra vocês Como que tá Aproveitando já Aqui a deixa Tirar essa caixa Colocar aqui nesse banquinho Ó Essa aqui é a outra caixa É a caixa que geralmente Eu pego lá O substrato dos tenebres gigantes E jogo aqui Até as larvas Atingirem um bom tamanho Eu já mexi aqui hoje E tinha bastante larvinha Minúscula Dentro do copo Não sei se vai dar pra ver agora Porque elas já saíram do copo Mas tinha muita dentro do copo Aqui, ó Deixa eu dar uma mexida Aqui no substrato Pra ver se eu acho Pra vocês Tem muita, muita larva aqui mesmo Olha só Essas são menorzinhas Não dá pra ver muito bem Quando vai Começa a mexer Elas começam a aparecer Tá vendo ali, ó? Ó Elas estavam bem reunidas No copo Daí conforme eu tirei O copinho aqui Da umidade Elas saíram Ó Vou mostrar até como que tava A cenoura que eu coloquei, ó Elas tão comendo bem O pontinho de umidade Olha lá Tá vendo? Tem que fazer uma Quarta manutenção Na caixa de besouro Em breve Que eu já vi um Uma larvinha andando lá Esses dias que eu fui trocar A fonte de umidade Olha só Vendo? São larvinhas bem pequenas Tá bom, galera? Então é isso aí Quando tiver mais Mais larvas Maiores aqui E eu for fazer a peneiração Eu mostro pra vocês Por enquanto é isso Esse vídeo vai pra playlist aí De criação Opa De criação de tenebre gigante Quem quiser aprender a criar Pra ter sucesso Só acompanhar essa playlist Desde o primeiro vídeo Tá bom? Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto Tchau! 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 Tchau!